Correu a notícia de que Jesus estava em casa, reuniram-se tantas pessoas que não havia lugar nem mesmo diante da porta e Jesus lhes anunciava a palavra, trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens mas não conseguindo chegar até Jesus, desceram o paralítico pelo teto, exatamente onde Jesus estava Jesus viu a fé que eles tinham e curou o paralítico Como viver esse evangelho no dia de hoje? Deus vê a nossa fé, isso é muito confortante Você não está perdido no universo, há alguém que cuida de você que ele ama, que se relaciona com você e até se sente homenageado pela sua fé e confiança Diante disso, repita muitas vezes ao longo do dia Eu creio o Senhor, mas aumenta a minha fé